Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, pra quem tá me acompanhando também através das redes sociais, do Facebook, do Instagram. Tô super feliz, tô aqui de volta, hein? Tirei alguns dias de descanso, mas estamos aqui juntinhos mais uma vez. Eu vou pedir pra quem tá me acompanhando também no YouTube, então no Instagram, me sigam no Instagram, arroba Liza Gomes Repórter, pra quem está no YouTube, pra quem está aqui no Instagram, também beijo pra cada um de vocês. Hoje o meu bate-papo, gente, vai ser com um apresentador pernambucano. É, gente, boa. Já tá por aqui Fofoquito, beijo! Beijo, gente, Fofoquito tá tão chique com a Condizila. Tô adorando, hein, Fofoquito? Você tá arrasando com a Condizila. Um beijo aí pra toda a equipe. E eu acho que a Condizila aí tá ganhando muito, né, com você. Tá chique. Você é um grande comunicador. Um beijo aí pra você. Olha, gente, daqui a pouquinho, então, o meu bate-papo vai ser com ele. Ele já deve estar chegando por aí. Dênia Oliveira, apresentador pernambucano lá de... Olha, tá por aí já. Já tá por aí. E ele já vai mandar aqui o convite. Olha aí um beijão também pro Luiz. Beijo pro Guto também. Olha aí o Guto Soares, grande cantor, tá mandando um beijo aqui pra gente. Beijo pra vocês, viu? Então vamos lá, né? Vamos então chamar esse querido. Vamos lá? Vamos... Gente, é uma loucura isso aqui. Eu adoro. Eu tava com saudade de vocês, viu? Tava com super saudade de vocês. Queria muito. Assim, tava... Fiquei alguns dias aqui fora. Mas eu queria muito estar aqui, batendo esse papo com cada um. Já me mandem recadinhos. O Dênia Oliveira já tá chegando por aí. E a gente vai começar esse bate-papo com ele, tá? Deixa eu só achar aqui o Dênia. Olha o Dênia. Cadê o Dênia, gente? Cadê o Dênia? Olha... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já deve estar chegando por aí. Dênia Oliveira, cadê você? Tá chegando aí, gente. Beijo, Léo Soar. Beijo pra você também, querido. Tem entrevista do Léo Soar aqui no canal, tá, gente? Oi, Dênia. Oi, Elisa. Tudo bom? Tudo ótimo, mas que coisa boa esse bate-papo hoje, hein? Prazer é todo meu você acordar e receber um convite seu pra dar uma entrevista na sua live. Eu digo, isso é brincadeira, isso é fake news. Eu não tô acreditando. Não vai, não. Eu sou um grande admirador seu, né? Desde que você estreou na televisão. Pra mim, a melhor repórter das celebridades é você. Ah, fale com isso. Não há dúvida. Então, eu digo, não, isso é brincadeira. Alguém pegou o meu WhatsApp, clonou e tá fazendo brincadeira comigo agora. Não, de jeito nenhum. Estamos aqui. Dênia, você que é um apresentador, né? Grande apresentador aí em Recife. Eu como uma boa pernambucana também. Sei da sua história, né? De tudo, de como você começou. Acompanhei desde lá do comecinho. Que maravilha. Você quer dizer, você é do tempo do Alô, Dênia ainda? Sou do tempo do Tribuna Show do Alô, Dênia. Caramba! Eu tô falando com a faminha, então, caramba. Olha aí. Também. Grande admiradora do seu trabalho também. Boa. Maravilha. Pois é. Eu sou pernambucana. Muita gente não sabe. As pessoas ainda... Porque eu saí muito nova daí de Recife. Eu saí com... Cheguei aqui com 19 anos em São Paulo. E já conheço o seu trabalho. O trabalho de tantos outros apresentadores. Que estão aí, né? E que não precisam sair da sua terra natal para poder fazer sucesso. É, isso é verdade. A gente consegue aqui o que pouca gente acredita pelo país. A gente consegue, por exemplo, bater a Rede Globo, né? Isso aí é uma coisa que... Para ser um programa local, como eu fiz durante toda a minha vida, É muito difícil você conseguir bater uma emissora tão poderosa, Tão cheia de artistas nacionais e celebridades, Com atrações locais e com o seu jeito, né? Você não é aquilo que você é na sua cidade. É muito interessante, porque vocês chegam a números assim, gente. Para quem não conhece, ainda acho que Recife é uma das cidades Acho que tem mais programas locais, acho que Fortaleza também tem, enfim, tantos outros. Mas Recife é uma coisa impressionante, gente. É incrível o número, os números são surreais. A disputa pelos programas locais também são imensas. Principalmente na hora do almoço ali. Você tocou num assunto que pouca gente sabe no Brasil. A gente vê a disputa nacional, por exemplo, sei lá, o Faustão dá 11, 12 pontos. Aí o concorrente dá 5, o outro dá 3. Quando dá 3, todo mundo vibra. Caramba, 3 pontos. 3 pontos para a gente, a gente está na miséria aqui. É sério, você sabe disso. É verdade. Quando eu estreiei meu programa de auditório aqui, Isso há mais ou menos uns 13 anos ou mais, No primeiro dia a gente deu 22 pontos de audiência E ficou com média de 18. Isso é coisa surreal para o sul do país. É, isso é mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não devo... Esse mérito não é meu, é de Deus. É coisa que... O carisma que você tem, que eu possa ter também, É coisa... É presente de Deus. É dádiva de Deus. Isso não é nosso. É mesmo. E como é que a gente... Como é que faz para chegar aos 54 anos, Assim, com a pele tão boa, me conte. Isso é... Isso é fake news. Você não pode fazer isso. Meu filho, você está falando com uma repórter que sabe tudo. Você sabe a minha vida toda mesmo. Eu acho que você acrescentou 10 anos aí, viu, Lissa? Você está com quanto, Denny? Fala para mim. Ah, eu sou... Eu tomo a pílula que o Silvio Santos toma, né? Que ninguém sabe... A gente não revela. Eu estava gravando um programa ontem. Eu tenho um programa chamado Good Night, Que é um estilo do... Tipo o De Noite do Danilo Gentili, Em menores proporções. Sem aquelas atrações nacionais, enfim. E toda aquela estrutura gigante. É bem menor, porém, é o único talk show de Pernambuco Que deu certo. Está funcionando para caramba. Com audiência incrível, graças a Deus. É a melhor audiência na Claro Net TV. TV por assinatura, né? E a gente retransmite também pelas redes sociais, enfim. É incrível, porque... Eu fico pensando assim, como é que pode? As pessoas chegam ao estúdio e falam O que é que você toma? Qual é a receita que você não fica velho? Caramba, eu me envelheci muito. Eu estou gordo. Eu aumentei 10 quilos nessa pandemia. Você não brinca com isso, não. Eu aumentei só você, não, viu, Danilo? Eu também. Tanta gente. Eu tenho mais bocheço do que eu. Eu imagino. Você esperava todo esse boom quando você... Lá em 91, quando você começou, Aparecer no rádio, E seguir a televisão, tudo isso. Porque o rádio a gente sabe, A gente que faz comunicação, A gente sabe o quanto é importante o rádio, né? Eu acho que a gente traz toda uma bagagem Dessa coisa da gente poder se comunicar De uma forma muito rápida, Pensar muito rápido. O rádio traz isso, né? E em 91 você estreia no Tribuna Show. Como foi pra você pisar na televisão E dizer assim, Meu Deus, agora eu tenho esse monstro Chamado televisão na minha frente. Olha só, Liza. Eu comecei na televisão bem mais cedo. O que eu fazia... Primeiro eu estreiei no rádio. Foi o primeiro programa de auditório Em rádio FM do Brasil. Porque ano passado existia nas AMs, né? As pessoas faziam programas de auditório. Inclusive, isso é uma tradição pernambucana Que será feita num estúdio, Numa televisão local. E isso já era... Assim, Raul Gil fazia programa aqui. Ele saia de São Paulo pra vir pra Recife Fazer o programa. Entre outros... TV Zonal, né? É isso aí. Entre outros grandes apresentadores do Brasil Que começaram no Recife. E é tanto que o Raul Gil, Na estreia do meu programa No Tribuna Show, Na Rede Record na época, Na Tribuna, O Raul Gil fez uma entrada ao vivo. Eu quase tive um troço. Ele entrou falando com o Fernando Castelão, Que era o cara da época, Há muitos anos atrás, nos anos 60, Era o campeão de audiência da televisão, Era o ídolo da época. Ele convidou o Raul Gil e disse Dene, eu tenho um presente pra você. Aí entrou o Raul Gil ao vivo. Alô, Dene! Você aí no Recife com o Fernando Castelão, Mais um fenômeno da televisão. Meu Deus, que nada eu tô começando agora. Sabe? Mas assim, a minha experiência do rádio, Elisa, Eu comecei com 17 pra 18 anos. O meu irmão, Johnny, Que também é locutor, Inclusive, passou pela Globo, Foi a voz padrão da Rede Globo, Das chamadas da rede. E eu ficava olhando pra ele, E dizia, caramba, como é legal a voz do meu irmão. Eu também tenho uma vozinha, mais ou menos, Mas eu acho que vai dar certo. Aí nós pegamos, Ele ligou pra uma rádio local, E disse, olha, Eu quero fazer um teste na rádio. Mas se você tem 16 anos, eu tenho 17, Ninguém vai aceitar. Aí nós fomos fazer um teste Com o Reinaldo Belo, Que você deve conhecer muito bem, Que você é pernambucana. E na época tinha o forró em FM, E foi o primeiro cara a tocar forró em FM, Que isso aí era brega pra quem tocasse. Você sabe disso. Isso há anos atrás de tocar forró em FM, Ninguém fazia isso. E forró em FM? Hoje o Brasil explode de forró. O forró é nosso, Daqui de Pernambuco, do Nordeste. Então, assim, Quando nós fizemos esse teste na rádio, Meu irmão foi aprovado. Ele foi aprovado, A locução bonita, Desenrolado tudo. Só que ele não tinha feito inglês, Eu fazia inglês na época. Quando ele foi fazer o teste com músicas internacionais, Tipo, Elton John, Don't let the sun go down on me. Ele, caraca, me lasquei. Ele disse, Deixa o teu irmão fazer o teste. Quando eu fiz, Falei bonito, Falei legal. Na hora da aprovação, Que meu irmão era pra ficar, Disseram, Quem é que o Danny ou o Johnny? Eu disse, Danny sou eu. Ele disse, Você foi aprovado. Eu disse, Não, brincadeira. Agora, imagina, Era meu irmão pra ficar. Imagina como eu fiquei arrasado, Sem a mínima esperança de passar no teste, Achando que ele seria o contratado. Mas depois, Um ano depois, Eu fui chamado pra Manchete FM E prometi pra Deus e pra meu irmão Que eu só iria, Só aceitaria o convite da Manchete FM Se eles contratassem meu irmão. E foi assim que eles fizeram. Contrataram meu irmão depois, Um ano depois. Que bom, que bom. E aí você sai em 2004, né? Depois da tribuna. Na televisão, Surgiu um teste pra fazer um comercial de televisão. Ah, O nome da loja era Cardeal. Na Cardeal, Vem que tem. Que a Globo usava muito esse slogan na época. Vem que tem. Isso aqui é alguma coisa parecida. E eu lá, com 18 anos de idade, Gostavam da minha voz. Eu digo, Que bom. Mas eu nunca fiz televisão. Mas tem um teste pra você fazer um comercial. Eu digo, Olha, mas tem tanta fera. E eu só tô vendo gente de teatro, Gente famosa que já faz comerciais pra televisão. Há muitos anos, aqui em Pernambuco. Eu acho que não vou conseguir. Rapaz, tenta pelo menos. É uma grande chance pra você. De repente surge outra coisa. Tá bom. Doze pessoas profissionais da área fizeram o teste Para os comerciais de televisão. Para esse comercial da loja Cardeal. Terminou o teste. Saiu um, saiu outro, saiu não sei quem. Eu fiquei sozinho. Eu digo, caramba, você é o último. Jesus Cristo. Me lasquei. Tô ferrado. Quando fiz, Terminou com, tipo, 20 minutos. Vem cá, você já faz televisão há algum tempo? Eu digo, nunca fiz na minha vida. Eu já falei. Você foi aprovado. Todo mundo aqui adorou o seu trabalho como apresentador, Como ator nesse comercial. Aí eu digo, caramba, Como valeu ficar treinando no espelho, Dentro do banheiro, em casa, No quarto da minha mãe. Ficar treinando, tipo Silvio Santos, Imitando o Silvio. Até porque o meu estilo, Eu procurei me espelhar Na linha do Silvio Santos, No seguinte, Aquela linha clássica, Elegante, bem-humorada. E graças a Deus, Eu acho que eu segui o cara certo. E foi assim que eu comecei na televisão. Sei mesmo, sei mesmo. Aí depois, Todos os telejornais da televisão, Eu apresentei quase todos aqui. Fiz um teste para o NE TV na Globo, Fui aprovado, Porém, eu tinha 18 anos e pouco, Um carinha de menino ainda. Aí a diretora disse, Não dá, você é muito bom, Mas para apresentar o jornal ainda não, Você está com cara de criança. Aí eu falei, caramba, um dia... Na época que você fazia o Tribuna Show, Acho que era na Record, né? Local. Ainda era Band, Depois virou Record. É, depois virou Record. Band, né? Isso, Tribuna Show Band. No ano que eu estreiei o Tribuna Show, Foi em 91, né? Eu estreiei o Tribuna Show no ano do... No ano 91 foi o telejornal, O jornal da tribuna. Eu fui o primeiro locutor da rádio, O primeiro apresentador da Band Record na época. Depois virou a bandeira, né? Da televisão. Eu fui o primeiro... Quer dizer, daqui a pouco eu estou com 200 anos. Porque eu fui o primeiro apresentador, O primeiro locutor da rádio. É verdade, né? Que bom que você conhece o meu trabalho. Então, eu vou... Você ficou até 2004, né? Eu consegui... É, 2004... Oi? Eu fiquei no Tribuna Show, Que foi o programa que era líder de audiência, Já era Record na época. A gente tinha lá... Essa média que eu te falei, 18 pontos contra 10 da Globo, Contra 7, 5 da SBT, enfim. Aí foi quando o SBT local, A TV Jornal me chamou, né? A TV Jornal SBT Recife me convidou. Aí eu disse... Agora está na hora de ganhar de sonho, De trabalhar no canal do Silvio Santos. Eu nem acreditei quando eles me chamaram. Disse... Olha, você está incomodando a gente. Vem para cá. O faturamento está caindo. Você está muito bem lá. A direção mandou te chamar. O dono do grupo já conhece o seu trabalho. O admirador seu. E quer que você venha. O que você precisa para vir? Aí eu disse... Agora chegou o momento. Eu comecei a sonhar. Digo, caramba. Eu quero aquele carro que eu tenho... Eu quero aquele salário que eu sonhei. A do Siqueira... Aí eu fiz esses planos todos E todos deram certo. É verdade. Deu uma travadinha aí, gente? Mas acho que... Deu uma travada aí para você também? Para mim deu... Oi? Agora voltou. Oi? Eu acho que deu uma travadinha para a Dany. Para a TV Jornal. Oi? Deu uma travada aí? É, aqui deu uma travadinha. Eu acho que já está voltando. Agora... Mas deixa eu falar aí. Estabilizando aqui. Estabilizando. Agora foi. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Porque você foi para a TV Jornal. Você conseguiu conquistar o espaço lá na TV Jornal. O Quem Não Gostaria de Trabalhar na SBT. É uma editora... Eu que já estive com o Silvio Santos inúmeras vezes. Eu sei o quanto é impressionante estar com esse homem. Ele é uma coisa surreal. Acho que nenhum artista me faz tremer tanto na barra quanto o Silvio Santos. Nenhum. Ele é demais. Ele é uma coisa incrível. Então, assim, nem Roberto Carlos, que eu já fiz, o Silvio Santos, mas o Silvio... Você acredita que quando eu fui convidado para fazer... Me faz tremer. Junto com eles, ao vivo, o Teleton. Eu levei esposa no dia e eu estava tão tenso assim. Eu digo... Deu para ouvir? Foi, agora sim. Eu acho que a gente... Está dando uma travadinha. Eu acho que é legal a gente reiniciar. O que você acha? Parou onde aí? Agora voltou. Onde é que parou? Você foi lá no Teleton? Você estava junto com o Gugu? Isso. Eu também me surpreendi muito com as coisas que sempre aconteceram na minha... Aqui no Recife. Por conta dos números do resultado... Dani. Dani, vamos... Eu vou... Você já conhece os programas entre... Dani, eu vou salvar essa... Eu vou salvar essa nossa... Eu vou salvar essa nossa live. Vou entrar novamente e a gente continua o nosso bate-papo. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Eu acho que, gente, eu só vou salvar essa aqui e aí a gente entra novamente... Oi, meus amores! Olha só, estamos ao vivo. Desculpa. Estava travando muito. E aí a gente vai continuar o nosso bate-papo. Vamos continuar o nosso bate-papo com ele, né? Daniel Oliveira, apresentador. Vamos ver aqui o Daniel. O Daniel já deve estar chegando aqui. A gente já vai... Isso, já deve estar chegando, aguardando ele. Então, para a gente continuar o nosso bate-papo aqui, a gente sabe que esse horário é complicado. Daniel, agora está melhor. Foi bom que deu tempo. Dá uma passada de porra na cara. A minha já está destruída. Estou gravando desde cedo. Sim, onde foi que paramos? Eu não lembro. Você estava comentando que você participou da campanha do Teleton. Sim, vamos lá. Então, assim, as coisas na minha vida aconteceram muito assim. E eu acho que é coisa de Deus. Eu sempre tive muita fé. E sempre fui muito dedicado ao meu trabalho. E quando eu passei nesse momento pela TV Jornal, que é afiliada do SBT no Recife, para quem não conhece no Brasil, apresentando programa de auditório na hora do almoço, diário, uma hora de programa todo dia com show de caloros, com sonho de princesa, com Denny na minha casa. Todo aquele formato que o Gugu fazia no domingo legal, a gente fazia alguma coisa parecida durante a semana, mas era todo dia. E você sabe, se é daqui, você acompanhou muita coisa do meu trabalho. Então, assim, fomos para o primeiro lugar, disparado, e continuamos. Com esse resultado, eu acredito nisso, a direção do Teleton me procurou. Eu só fiquei sabendo isso nas últimas horas, antes de viajar. A direção da empresa chegou e disse, olha, o patrão está te chamando lá em São Paulo para apresentar um programa lá. Eu digo, não, brincadeira, vou morrer agora. Quem está me chamando? Eu sonhei logo com o Silvio Santos, lógico. Ela diz, criança, boa, imaginar que o Silvio Santos ia te chamar. Aí eu digo, não, eles falaram, olha, o Teleton funciona assim, assado, é da ACD. E eles estão querendo, eu já sabia o que era o programa, né, o Teleton. Aí eu disse, você foi convidado para apresentar. Até aí tudo bem. Eu disse, caramba, que sonho maravilhoso, eu vou realizar para o SBT, vou conhecer tudo. Vou conhecer os estúdios, enfim. Lisa, quando eu chego lá, fui tratado como rei, que eu acho que eles fazem isso com todos os convidados, obviamente. Fui para um hotel cinco estrelas, para o Eni, né? Produtora do meu lado, produtor do meu lado, segurança na van, tudo do bom e do melhor para a família, que eu levei minha esposa na época. Enfim, aí quando eu chego no SBT, ela disse, a moça me recebeu lá na porta do carro, da van, aí disse assim, você é o Daniel Oliveira? Alô, Daniel. Alô, Dani, como é que ela vai saber? que eu tinha esse bordão aqui, não diga-lô, diga-lô, Dani. Alguém já está com alguma coisa ali, alguma brincadeira aí, sabe? Então, quando eu vou para a sala de maquiagem, eu acho que você está me vendo ainda, né? Porque aqui o sinal parece que... ...de maquiagem. Aí a maquiadora diz, faz a maquiagem logo do Dani, que ele vai apresentar com o Gugu. Aí eu, hã? Como assim? Eu vou apresentar com o Gugu? Ela disse, sim, está aqui, no roteiro. Dani divide o palco com o Gugu, vai apresentar o Teleton juntos. Aí eu, meu Deus do céu, não estou acreditando nisso. Mas, assim, eu pedi tanto a Deus que ele me controlasse, que eu entrei naquele palco quando o Gugu me chamou. Eu até mandei um vídeo para você no WhatsApp, o Gugu fazendo a minha apresentação. Eu me senti tão em casa, mas tão bem, tão bem. Deus me ajudou muito naquele momento. Eu pedi, Senhor, é a minha grande chance de mostrar meu trabalho, o sonho realizado de mostrar meu trabalho para o Brasil inteiro. e de conhecer essas figuras que eu sou louco por eles, o Gugu, a Hebe, o Silvio, enfim. Quando o Gugu me chama, eu digo, não, agora eu caí na real. Isso é verdade mesmo. Aí você viu lá no vídeo... O Gugu era uma figura também, né? Muito querido ele. Eu... O Gugu, 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 o Gugu. Está dando uma travadinha, gente Mas a gente está aqui Eu disse Gugu, eu tenho uma promoção Para onde aí? Agora voltando Eu não sei a minha, mas a sua está travando muito Você está no Ipai Ou está no Você está no Ipai ou está no A sua está parada Eu não sei se eu estou Voltou? E aí? Lembra onde parou? Olha aí, o pessoal só está falando Ô Dani, vê aí essa conexão Mas olha só, eu acho que a minha conexão Está boa, não é possível Eu fiz tudo Agora eu vou Normal, esse horário é complicado Um beijo, Verônica, para você Olha só, tem alguém aqui comentando Enfim Aí, Dani A gente está aqui para a gente contar Eu queria deixar uma Oi? É, estamos aqui Isso, do Teleton Deu uma travada Sabe o que a gente precisa ver, Dani? Se você está no 4G Dá uma olhadinha Porque aqui, para mim Você está travando bastante Eu não sei para quem está em casa Se está travando bastante Vamos dar uma olhada aí, gente Oi, Dani Conseguiu? Oi A gente está travando bastante A internet do Dani A gente vai continuar aqui Olha, enquanto isso Eu vou mandando um beijinho Aê, gente Um beijo para a Verônica Um beijo para o Dilson também Alexandro Seu está bom O dele não Ah, entendi agora Entendi Então vamos esperar o Dani voltar aí, gente Aqui também está travando Daniel Silva falou Fernanda Virtudes Beijo para vocês Olha só Um beijo Lisa A sua está bem A minha está bem Verônica Está legal aqui O Léo Fera Um beijão também Para o Léo Fera Enfim, um beijo para Olha, gente É o seguinte Para quem ainda não se inscreveu no canal Inscrevam-se no canal Liza Levesolta Vou adorar Que vocês Me sigam Ai, gente Deu até uma travada agora Me sigam lá também no canal Tá bom? Então vamos arrasar Juntinhos Lá sempre me deixem também aí Recadinhos Obrigado a todos vocês Pelas sugestões Sugestões de pauta Para o nosso canal Queria muito Agradecer a todos os fãs Os fãs dos artistas Que vocês indicam Através do 11 976645340 Muito obrigado sempre A todos vocês Quero deixar bem claro Que o Dani Foi sugestão De um fã Tá? Dani Oliveira Foi sugestão De um fã Então vamos ver Se o Dani Já volta aí Para a gente continuar O nosso bate-papo Junto com ele Cadê o Dani? Já deve estar de volta aí Vamos já Só esperar um pouquinho Porque aí A gente já Continua Linda e Nalva Beijo para você Obrigada Obrigada Acho que até a minha mãe Está por aí Beijo Mãezinha Verônica Você vai estudar? Então vai estudar Verônica Não perde tempo Aqui comigo Tá bom? Vai estudar Arrasa Tá bom? Pri Beijo Pri Capritz Também Piauí Te ama Beijo Piauí Linda e Nalva Minha mãe Está aí Também Atrás de Dani Não diga alô Diga alô Dani Vou pedir aqui Para a produção Entrar em contato Com o Dani Deve ser Internet dele Gente Beijos Minha mãezinha Que está aí Maravilhosa Te amo Mãezinha Toda linda Vamos lá Vamos lá O Dani Está voltando Vamos continuar Então esse bate-papo Com ele aqui Vamos continuar Esse bate-papo Aqui com o Dani Me sigam também Tá, gente? Inscrevam-se no canal Não esqueçam disso Dani Agora voltou Voltei Voltou Então Você estava falando Desses artistas Nacionais Tipo O Gugu Que também Que é incrível Você teve a participação Contribuiu no Teleton Entre tantos outros Programas Você passou por todas As emissoras Praticamente Menos a Globo Mas o Banco Normalmente Todas as entrevistas Que eu concedi Principalmente pela internet Eu evitava falar Na Globo Sabe? Eu evitava mesmo Falar na Globo Mas eu fui da Globo Também Antes de ser Garoto Propaganda Da Rede Globo Eu fiz Locução de Cabine Que você sabe o que é É aquele final De telejornal E da novela Quando parecem os caracteres Aí eu comi Cabine Falava a hora certa 8 horas e 39 minutos CYB 109 Rede Globo Nordeste Assista a porta Jornal Nacional E aí você Passei pela Globo É E aí você participou É muito difícil Dene Manter um programa De televisão Local Hoje Por exemplo Ou você não está Preocupado com a televisão E você está focado Também Para a internet Olha Que é Que é difícil É Sabe? Porque assim Você Você Lançar um programa Com o formato Do meu Por exemplo Na época Entretenimento Atrações musicais Todo dia Show de calouros Informação Humor Quer dizer Uma grande revista No ar Diariamente De entretenimento Não é fácil Mesmo assim A gente conseguia Manter a liderança Com as atrações Locais Porém Uma vez ou outra Na semana Ou de 15, 15 dias Todos os artistas Que vinham fazer Shows aqui Como o Fábio Jônio Zé Ramalho Se fosse hoje Anitta Todos Iam ao meu programa Ou o Daniel Oliveira Iam até o Camarim Fazer as entrevistas Que você faz melhor Do que eu Né? Tem mais Ousadia E coragem De perguntar Coisas que eu não teria Pois é Aí A gente Aí eu não posso Deixar de perguntar Também Em 2017 Você vive aí Um furacão No meio de um furacão Quando você foi acusado De ser Um pedófilo Foi de assédio A uma menor E a gente Graças a Deus Conseguiu provar Que isso foi Uma grande armação Uma grande mentira Nunca houve provas De nada E depois Muitos anos Acredito que Oito Nove anos Eu consegui provar Que isso era Uma grande mentira Fui inocentado Dessa acusação E mesmo assim Ainda respondi Um processo Com menor teor De gravidade Eu acho Que eu penso assim Que Foram induzido Ao erro Na verdade Eu não era nem Para ter sido Processado por nada Né? Eu Por exemplo Eu tinha uma acusação Foi absolvido Que foi essa Que você citou De um estupro Enfim Que eu provei Que foi tudo mentira Não houve provas De nada Não existia Placa do carro Que disseram Que tinha no motel Não existia A pessoa Que dizia Que tinha ido Enfim Uma coisa inventada Uma fake news Para tentar me derrubar Mas eu entendi Muito bem Na época Eu era o cara Que estava incomodando Na audiência Estava batendo A Rede Globo Estava batendo Todas as emissoras Locais e nacionais No nosso horário Como você bem disse Que é surreal O número de audiência Aqui É infinitamente Gigante Perto do que a gente Ouve falar Em São Paulo E Rio de Janeiro Com três pontos Aí vocês Soltam fogos Com três pontos Aqui a gente chora E vai demitido Da empresa É que o normal Daqui é o que? 15 16 20 pontos De audiência Então com isso Eu entendo Que eu fui muito invejado Eu fui muito perseguido Por colegas de trabalho Da própria empresa Porque Eu vou te dar uma noção Do que Do que a inveja Dentro de uma televisão Quando você está bem sucedido Que aliás Eu vou falar Que Siqueira Júnior Abra seus olhos Abra seus olhos Siqueira Júnior Você está incomodando Muita gente Cuidado Olha só Querido amigo Siqueira A gente se fala No WhatsApp Enfim Mas os detalhes Eu não vou falar Um patrocinador gigante Por exemplo Chegava na televisão E dizia Eu quero anunciar O meu refrigerante No programa Aqui na emissora Aí o gerente comercial Dizia Qual é o segmento Que você pretende Ele disse Olha Eu quero um programa Que me traga alegria Programa de família De um cara bem humorado Carismático Enfim O cara está ali O programa é do Dene O programa é do Dene Oliveira Entrava o refrigerante Chocolate Coloca no programa do Dene Sei lá Um automóvel Coloca no programa do Dene Lotado de patrocinador Com fila De anunciantes Para entrar Então o que dizer Eu tinha concorrente Dentro da emissora Porque um programa Por exemplo Policial O cara dizia Eu não quero Associar o biscoito A sangue A salto Eu não quero Associar o meu automóvel A suicídio A isso e aquilo Eu quero A alegria Eu quero Um programa divertido A coisa que a pessoa liga E assim Fale Caramba Como é gostoso Ver esse programa Aí entra o biscoito Tenta o refrigerante Então era isso que acontecia Eu fui muito perseguido Envejado Por conta dessa história Quem é famoso aí Em São Paulo Rio de Janeiro Minas Em qualquer parte do Brasil Sabe o que eu estou dizendo A gente tem concorrente E tem inimigo Dentro da própria emissora Se o teu problema Fatura Você vai incomodar E vai ser De alguma forma Vão tentar dar uma rastreio Em você Você no caso Você tocou num assunto Você tocou num assunto Importante Você tocou num assunto Importante Quando você disse Eu fui induzido Ao erro Você foi induzido Por essas garotas? Não Eu não falei Que eu fui induzido Ao erro As pessoas que me acusaram Foram induzidas ao erro As pessoas que acreditaram Na acusação Foram induzidas ao erro Eu não era pra ter sido Ter ido ao menos A uma delegacia Jamais na minha vida Porque Eu não fiz nada Eu tinha consciência tranquila Sabe Eram só conversas Não tinha Nem tipo de prova De nada Que pudesse falar Que eu tinha feito Assediado Uma menor de idade Na época Jamais Até porque Eu já era casado Já tinha filhos Eu já era instruído Desde os meus 17 anos Que nunca na sua vida Pense Em se envolver Com a menor de idade Porque isso aí É fatal Pra você Destruir sua carreira Ou pelo menos Você ter Uma grande queda Na sua vida profissional Então assim Eu já era instruído Pra isso Desde jovenzinho Nem me atrai Nunca me atraiu Então as pessoas Que Engoliram essa história Foram induzidas ao erro Ao ponto de que De até mesmo Me indiciar De me processar Tentaram me processar Por estupro Mas eu provei Que era mentira Eu fui inocentado Disso aí E mesmo assim Ainda respondi Um processo Fiquei Graças a Deus Estou livre Disso Amém É o que eu agradeço Todos os dias Sabe É muito desumano Eu vou ter Pisado Você ser execrado Da forma que eu fui Você 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 Consegue Hoje Você consegue me ouvir? Sim Eu 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 Tá dando Uma travada Aqui Dani Tá dando Uma travada Novamente Aqui Nós vamos Continuar Nosso bate-papo Então aqui Com Dani Deu uma travada Novamente É Bom Gente Olha só Algumas pessoas Estão mandando Aqui pra gente Alguns Recadinhos Né E Alguns Recadinhos De super Força Aí Lógico Pro Pro Dênis Os fãs E Alguns Não Eu tô A gente tá aqui Super aberto Pra gente continuar Nosso bate-papo Com o Dênis Ele que tem Uma história Na televisão Na história Na televisão Pernambucana Pra quem conhece Né Os programas De televisão De Recife Do Nordeste Né O Dênis O Dênis Tem uma história Eu acho Que a gente Precisa Respeitar Essa história E tem A questão Também Que A gente Respeitar A justiça Né Então acho Que é muito Importante Se ele foi Inocentado Então a gente Tá aqui Pra respeitar Então peço Pra que todos Vocês que estão Aí me mandando Recadinhos Eu só estou Respeitando Aqui o nosso Convidado Dênis Olha Você estava Falando Eu só queria Te perguntar Uma coisa Depois de tudo Que aconteceu Você ficou Quantos dias Preso Eu fui Detido Por alguns Dias Né Detido Por alguns Dias E Sou bem sincero Em dizer Pra você Injustamente Injustamente Fui processado E condenado Na época Ainda Por atentado Ao pudor Tá Atentado Ao pudor Eu também Não sei Exatamente Qual a Classificação E Passei Uma temporada Pequena Foi dolorosa Sabe No primeiro momento Quando eu fui detido Que inventaram Até que eu tinha sido Que eu tinha ido Pra Pra Meu Deus Pra Angola Acho que foi Ele tá na Angola Meu Deus Eu nunca saí daqui Pra Angola Aí eu ficava Vendo a televisão Eu ficava rindo Eu dizia Meu Deus Que falta de informação Eu nunca saí Eu nunca saí Do Recife Sabe Ele dizia Ah Acho que ele tá foragido Aí dizia Não Parece que ele foi pra Angola Aquelas especulações No primeiro momento Acho que vinte Vinte e poucos dias Eu fiquei Faltado Porque se fosse preso Ficaria Ficaria pra vida toda E Sabe Mas eu recebi O apoio Da minha esposa Que está comigo até hoje Tenho dois filhos maravilhosos Com ela Estamos juntos Há mais de 30 anos Uma mulher maravilhosa Que sempre acreditou em mim Ela Eu seria capaz de fazer E antes de ir para a TV Jornal Ela foi a primeira pessoa A ser conto Parecia que ela estava adivinhando Que eu tinha 15 anos De TV Tribuna Band Record Depois virou Record E eu não tinha Um risco na minha vida Que fosse negativo Uma linha negativa Uma situação negativa Na minha vida Eu era amado Respeitado Eu me sentia em casa Como é que de repente Eu saio de uma emissora Pra outra E eu viro O cara que tentaram Acusar de uma coisa Que eu não fiz Sabe Foi muito desumano Só que eu descobri Tudo depois Todos aqueles Que me fizeram mal Estão pagando Pelo que fizeram Não que eu tenha Desejado isso Coisa do homem lá de cima Coisa do pai Ele sabe O merecimento de cada um Então eu sei Mais ou menos A história de cada um deles hoje E eles não estão bem Sabe É assim que a vida Responde É assim que Deus Dá a resposta Você consegue dormir direito? Sim Eu durmo bem tranquilo Eu durmo tranquilo O único problema Que eu tenho na minha vida Desde a infância É que Pelo menos uma vez na semana Eu tenho um emissora Você acredita? Isso desde De garoto Uma vez na semana Eu tenho um emissora Não sei porquê Uma vez na semana Tranquilo Tenha consciência Tranquila Tá dando uma travada Né, gente? Aí O nosso Nosso bate-papo Com o Danny A internet Esse horário É super Pesado E A gente sabe como é Que é Sigam também ele Tá, gente? Nas redes sociais Ele aí O grande apresentador Danny Oliveira Né Que já tá aí De volta Aqui com a gente A gente vai continuar Aqui o nosso bate-papo Tá travando Logo Né Agora, gente Que a gente tá aí Nesse assunto Danny Danny Tá bem Que tem a conexão Quando eu te perguntei Assim De você dormir direito É porque Querendo ou não Fica um trauma Na nossa vida Você precisou fazer Tratamento psicológico Faz até hoje Como é que tá? Eu falei Acho que não Deu pra pegar Porque caiu a conexão É Eu tive assim Um auxílio De amigos e amigas Ligadas na área Da psicologia Mas eu nunca Quis fazer Tratamento Sabe? Eu sei Que eu preciso Eu sei Que eu tenho traumas Ainda Não vou negar Pra você Eu tenho sim Eu sei Eu sei Os meus medos Eu não tinha isso antes E Bom, é isso aí Eu tô Tocando minha vida Tô voltando A fazer o que eu amo Mas nunca quis Fazer nenhum tipo De tratamento psicológico Nunca quis fazer Terapia Nada Porque eu Na verdade Eu sempre acreditei Que Deus poderia Superar Eu conseguiria superar isso Através da minha fé em Deus Você se viu assim No meio desse furacão todo Inclusive tem depoimentos Tem declarações suas Que você disse Que a pessoa que foi Induzida A A prestar depoimento E falar Contra você No depoimento Ela foi Ela revelou Que foi Comprada Que ela E aí Que pagaram Pra que ela pudesse Fazer isso Isso é verdade Cortou aqui Eu vi Em uma Você pode repetir Sim, claro Em uma das Declarações Que eu vi Estavam dizendo Diziam o seguinte Que uma das mulheres Que estavam lá Tá ruim pra você Tá ruim Oi E agora Tá melhor Eu acho que tá ruim Pra ele Gente Aqui Eu vou Novamente Aqui esperar o Deni E aí a gente Volta A A continuar Com esse nosso Bate-papo Tá Vamos continuar Aqui com o Deni E a gente Continua nesse assunto Que tá super Interessante Aqui Eu acho que tá Meio que travando Aliás Tá travando muito A internet dele Mas a gente Tá aqui Tá bom Pra vocês aí Tá bom Falem pra mim Tá Pra gente ter Esse feedback Aqui Me ajudem Também Tá bom Me ajudem Aí pra gente Continuar esse Bate-papo Com o Deni Que tá super Legal Tá super Bacana E eu tô Adorando Espero que vocês Estejam gostando Também Tá Vamos lá Vamos só esperar Aqui o Deni Ele já Voltar E a gente Continuar Esse Bate-papo Eu que Conheço Pra vocês aí Tá bom Como é Tá bom demais Então tá ótimo Arrasou Então Tá massa Tá bom demais Sabe Está bom demais Sabe Com o Deni Está Tá ótimo Show Vamos ver ainda Mais recadinhos Aqui Volta pra TV Olha aí Tá todo mundo Ele já está Na TV Gente Já tá aí Na TV Já tá na TV Tá arrasando Tá lá no canal Ele vai falar Tudo aqui Tá bom Agora Agora não vai cair mais Não vai cair Agora eu resolvi Mudei de conexão Aqui É Eu acho que não sei Se é o local Mas enfim Tá travando Então Eu tava lendo Em relação a essa tua história E eu vi que você chegou a comentar Que uma das mulheres Que foi dar depoimento Ela tinha sido induzida Ou teria Ela teria Possivelmente Ser Sido comprada Pra poder dar esse depoimento É verdade? É Eu veja bem Eu nunca falei Que alguém teria sido comprada Eu sempre disse assim Que pessoas foram Induzidas Foram orientadas Pra falar E mentir sobre mim Isso aí Com toda certeza Nós descobrimos na época Lá na emissora mesmo Eu tinha muita gente Que trabalhava comigo E um dos colegas de trabalho Eu não vou dizer A profissão dele Porque Provavelmente vão saber Quem foi E o rapaz pode ser demitido Ele disse Olha Fizeram armação com você Inclusive me chamaram Pra depor Contra você Pra mentir Ele disse Eu não vou mentir Que eu não vi nada Eu não sei de nada Tá E Numa ocasião também Uma senhora me procurou Me encontrou por acaso Num shopping E disse Olha Naquela época Daquele seu problema Me procuraram Minha filha participava Do seu programa Cantando músicas lá Num concurso Que você fez De jovens E eu vou te dizer Não só eu Como todas as mães Nunca tiveram nada Pra falar mal Sobre você E nem as meninas também Mas Uma das suas assistentes Me procurou Naquela época Foi na minha casa E fez um sensacionalismo Gigante Dizendo que estava Sendo perseguida Por você Que estava sendo Cobrada profissionalmente Que não aguentava mais Que eu era Um cara grosso Ignorante E que precisava Dar ajuda Dessa senhora Aí ela disse De que forma Eu posso lhe ajudar Ela disse A gente está tentando Ver se ele sai de lá Mas eu só posso contar Com vocês Que estão lá sempre Nos concursos Enfim A gente tem que ter Uma justificativa Pra Ela disse O que é que você quer? Ela disse Eu preciso Diga que Ele Se insinuou Pra sua filha Ela disse Como assim? Ele nunca Nunca Tentou algo Com sua filha Não Nunca falou nada Nunca se aproximou Dela Ela disse De jeito nenhum Sempre muito respeitoso Carinhoso Comigo Com minha família Até porque Minha filha E nem as outras Nunca ficavam sozinhas Com ele Era só no momento Do estúdio E o que é que você Quer que eu faça? Ela disse Me ajude Por favor A senhora pode Pelo menos mentir Uma coisa simples Mas a senhora pode mentir Ela disse De jeito nenhum O que é que você Quer que eu diga? Eu quero que a senhora Diga que ele Pelo menos Assediou sua filha Deu uma cantada Não vou fazer isso Você é louca Essa senhora me contou Isso anos depois E depois disse Que ela também Procurou várias Outras mães Para tentar De alguma forma Fazer com que Essas senhoras Mentissem também Contra mim E posteriormente Eu conheci algumas E realmente Isso aconteceu Essa pessoa Deve estar desaparecida Deve estar Do outro lado Do mundo Sei lá onde Porque a gente Nunca mais ouviu falar Nunca mais ouviu falar Entendi Há quanto tempo Você foi Há quanto tempo Você foi inocentado? A gente está em 2020 Não é? 2014 Acho que 2014 2014 Você não conseguiu voltar Para as emissoras Que você Estava trabalhando Eu não voltei Para o jornal Que seria O SBT local Não voltei Até porque Eu coloquei A empresa na época Na justiça Ganhei um dinheiro Muito bom Graças a Deus Eu acho que eles Me odeiam até hoje Foi muito dinheiro Não vou negar Ganhei muito dinheiro Com a minha Indenização Enfim Obviamente Para lá Não voltaria nunca Mas Depois voltei Para a televisão sim Para a televisão local Fiz o programa De auditório Durante um ano Mais ou menos Só que a emissora Era recém-chegada No mercado Não Era uma audiência Maravilhosa Porque não tinha Um transmissor Bom para a captação A transmissão Da programação E daí A gente Prejudicava Um trabalho Gigantesco Maravilhoso Mas não estava dando O resultado de audiência Que a gente queria Porque a emissora Não chegava A 50 quilômetros Por exemplo Aí não dava Era você estar fazendo Televisão Para a comunidade Então não interessava Para a gente isso Eu resolvi sair E me dedicar Aos programas Agora em TV Por assinatura Essas que você conhece Do Brasil inteiro Existe aí Sky, Net Claro Enfim E graças a Deus Está dando muito certo Eu não sou muito De rede social Você já deve ter percebido Enquanto você tem aí Milhares e milhares De seguidores Eu sou das antigas Eu digo assim Que a gente fala muito Isso aqui Eu sou das antigas Eu não sou de rede social De YouTube De Instagram De Facebook Eu estou fazendo alguma coisa Não é o meu carro-chefe Porém Comunicação Em todo o mundo Isso aí Está dando uma travada de novo Gente Está dando uma travada A gente já está quase No finalzinho Do nosso bate-papo Vamos ver se o Danny Entra novamente Para a gente continuar aqui E a gente já Daqui a pouquinho Já encerrar Então o nosso Bate-papo Com o Danny Tá Vamos então continuar Agora Agora está sem som? Oi? Está muito? Oi Conseguem me ouvir agora? Sim Muito bem Estou ouvindo Estavam dizendo Que estava sem som aqui Mas acho que agora estão ouvindo Estão me escutando direito Né, gente? Danny E aí Então E aí você está se dedicando Então Esses trabalhos Todos agora Esses que você está fazendo Né Você viu muitas portas Se fecharem Isso é fato Né? Isso é fato Sim Hoje você bate em algumas portas E as pessoas falam assim Não Aqui não Ou tentam despistar Por causa de todas as acusações suas Mesmo você sendo inocentado Ter sido inocentado Não Graças a Deus Isso não acontece Graças a Deus Não acontece A prova é tanto Que eu entrevisto No meu programa novo Apresentadores De outros canais Repórteres De outros canais Apresento Entrevisto Os melhores artistas Não só De Pernambuco Como do Nordeste De todo o Brasil Não há Graças a Deus Com relação A participar do meu programa Graças a Deus Nunca houve Quando eu conto De alguém Não dá Porque a agenda está cheia Ela diz Ih Será que é por conta Daquelas coisas que aconteceram Mas não Depois O produtor ligava E dizia Vamos remarcar E a gente O carinho E a confiança A credibilidade Que não só Os artistas locais Como vários E vários nacionais Têm consideração Muito feliz por isso Que ótimo Que ótimo Credibilidade Tem muita gente aqui falando A TV perdeu muito O Brega de Pernambuco Perdeu muito Amo um Brega Viu, Deni? Sou Bregueira Adoro um Brega Adoro um forró Eu vou te mandar As coisas novas Do Brega daqui Para você dançar E curtir Estão perguntando aqui Sobre o maestro Olha aí O que aconteceu com ele? Olha Deu uma travada Eu não posso Te falar nada Porque nós perdemos O contato Naquele período Logo que eu saí Eu não tenho como te falar Porque logo que eu saí Do canal Meses depois Ele foi demitido Nós perdemos o contato Telefônico O endereço mudou Enfim Até porque o meu telefone Imediatamente Eu cancelei a linha Porque muita gente ligava Aí eu acho que ele perdeu o contato também Eu não estava em redes sociais Para que as pessoas conseguissem me localizar Eu entrei nas redes sociais Agora há pouco Faz muito pouco tempo Sabe? Então eu resolvi realmente sumir Dar uma sumida E de repente eu voltei E estou aqui na área de novo Então quer dizer que você é a Bregueira Adoro um Brega Adoro um forró Eu sou uma vecina Meu bem No destino mesmo Olha, Dani A gente já está quase aqui no finalzinho Queria muito agradecer Queria muito agradecer A sua disponibilidade Vou com o maior prazer um dia sim Pode me convidar Claro E quando for a Recife Quero ir no seu programa Pois é, gente A conexão está um pouco ruim Recife ficou sem programa de auditório Por isso os artistas locais Ficaram órfãos Depois de que Dani deixou de fazer seu programa Sidney Feitosa Olha aí É verdade, né? Legal o programa de auditório Eu gosto muito, né? Tradição, né? No nosso país Acho que no mundo também Vários recadinhos aqui pro Dani Vários recadinhos Viu o Dani falando assim Que a tradição dos programas de auditório Se acabaram aqui em Recife Não são mais os mesmos Por causa de você Enfim, tem tantos recadinhos aqui Estão sentindo falta dos programas Estão sentindo falta Daqueles programas de antigamente Sabe? Quando bombava mesmo Várias bandas O auditório Tudo isso Você sabia que todos os programas Acabaram de auditório aqui? Não sabia Todos acabaram É Você lembra Quando eu estrei o meu programa Em 2000 E no ano 2000 O primeiro foi o Tribuna Show Todo mundo lançou um programa Na concorrência No mesmo dia No mesmo horário Quatro programas no ar Eu digo Caramba, estão querendo me derrubar mesmo, né? No mesmo dia No mesmo horário Lançamos o programa Nenhum ficou O meu ficou no ar Graças a Deus Aí eu fui embora Pra TV Jornal SBT Também Todo mundo lançou um programa No mesmo dia Eu saí do ar Todos os programas acabaram De auditório Isso Impressionante Uma perseguição A gente tem que botar um programa Auditório no ar Pra tirar o cara do ar Entendeu? É verdade Tudo bem Eu tenho grandes amigos Em todos os canais Querido Olha só Tem muita gente aqui Mandando recadinho Não dá pra ler todos Queria muito te agradecer Pena que essa conexão Tá meio ruim hoje Tá ruim Mas estamos aqui Fiquei assim Super feliz Por ter batido esse papo Aqui com você Eu acho que você é um grande Apresentador Você vai marcar outro A gente marca Não tem problema Você é um grande Apresentador Sim Eu queria que as pessoas Que estão Aqui me mandando Recadinhos E algum Entre tantos Tantos recados Olha o Danny Aqui Daqui a pouco Ele já volta Gente Eu acho que ele já Saiu aqui Ele já volta novamente Remarca essa entrevista Gente É muita coisa Vamos aqui Ele já tá voltando Tá Ele já tá voltando Beijos aí pra vocês Que estão mandando Recadinhos Olha aí Tá chegando Tá chegando O Danny Olha De verdade Eu queria muito Agradecer Eu queria aqui A falar até Para as pessoas Que estão aí Me mandando Recadinhos Algumas críticas E outros Assim elogiando Bastante Mas as críticas A gente deixa pra lá E eu quero deixar Bem claro Inclusive com você Aqui Que a gente Precisa respeitar A história de cada uma Respeito a sua Respeito a decisão Da justiça E principalmente O respeito pelo ser humano A gente tem que ter Que você Que as portas Se abram pra você Que você possa Recomeçar E reconstruir A televisão Pernambucana Cada vez mais Que bom Suas palavras São belíssimas Eu tenho certeza Que são Estamos aí Fazendo Um projeto Maravilhoso Para o nosso Retorno A TV aberta Isso já vem rolando Há muito tempo Não é Fake news É apenas O tempo de Deus E com toda certeza Nós seremos de novo A mesma alegria Prêmios do Alô Diga Alô Dene Com toda certeza E eu fico muito feliz Dene, obrigada Viu, querido Ter participado com você Dessa entrevista Muito obrigado Um beijão na família Um beijão em Recife Um beijão em todo mundo Tomou muito saudade Da minha cidade Da minha terra Fica com Deus Beijo Obrigada por tudo Viu Ok, ok Tchau Tchau Gente, muito obrigada Um beijo para cada um de vocês Tchau 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 Tchau